Bomba, bomba, bomba! Enquete atualizada a partir de agora. Quem é que sai? Artur Aguiar, Bárbara ou Natália? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do TV Foco. Já vai deixando seu like aí pra me ajudar. Pra você que não é inscrito também, se inscreva agora, tá? Botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo. Já sabe, né? Se inscreve aí, ativa todas as notificações, porque neste vídeo bombástico de segunda-feira, 9 horas da manhã, vou falar aí pra vocês o resultado parcial das enquetes, né? Quem aí deve sair do Big Brother Brasil na noite de amanhã? Nós temos aí no paredão Artur Aguiar, Bárbara e Natália, né? Artur que foi puxado pela Jade, a Natália também acabou parando. Artur foi colocado pela Jade, perdão. A Bárbara também tá por ali. E o resultado parcial de enquete a partir de agora, pra mostrar pra vocês quem é que deve ser o eliminado da noite de amanhã. Quem que você quer que saia? Bárbara, Artur ou Natália? Vai deixar no seu comentário aí, porque o negócio, gente, tá ficando louco, o negócio tá ficando bom e é isso que a gente precisa, né? Bora então pra resultado parcial de enquete? Olha só, o resultado parcial de enquete do site UOL mostra aí a Bárbara sendo a eliminada da noite com 77% dos votos, hein? A Natália aparece em segundo lugar aí com 15% dos votos e o Artur Aguiar em último lugar com 7% dos votos, tá? Então a Bárbara deixaria o jogo amanhã segundo a enquete do UOL. Segundo o site TV Foco, volta lá, entra lá no nosso site tvfoco.com.br você deixa o seu voto também. A Bárbara aparece como a favorita pra deixar o programa, 73% dos votos, hein? A Natália aparece em segundo lugar com 18% dos votos e o Artur Aguiar em último lugar aí com apenas 8% dos votos, hein? Vai deixando o seu comentário, o seu like, porque a gente quer saber a sua opinião também. Olha só, essa enquete que eu tô mostrando pra vocês agora é do site Notícias da TV, tá? Ele também aponta aí que a Bárbara, Bárbara Heck, deve ser a eliminada de amanhã com 81% dos votos, hein? A Natália aparece em segundo lugar com 13% dos votos e o Artur Aguiar lá em último com 5,23% dos votos. E agora um parâmetro geral aqui pra vocês do site Votalhada que soma aí a todos os sites, enquetes de Telegram, enquete de YouTube, todas as enquetes disponíveis, o site Votalhada soma. E olha só, gente, o Votalhada também aponta a eliminação da Bárbara. A Bárbara aparece com 79% das intenções de votos, votos, perdão, a Natália aparece com 12% das intenções e o Artur Aguiar com apenas 7,50% das intenções de votos. Bom, quero saber o seu comentário, quem você acha que será o eliminado de amanhã? Vão deixando aí os comentários de vocês, também o seu like pra me ajudar e a gente se encontra duas da tarde, combinado? Um beijo, tchau!